Outro dia um cara falou pra mim que ser motoque era fácil, mano. Que era só fazer as entregas. O cara não sabe o que é encarar essa cidade todo dia. O cara não sabe o que é aguentar a gente retardada. O bando de gente tonta que a gente encontra no nosso caminho. Agora que eu chego, nessa zona de sua casa, tipo errando, mano. Sabe o que é que serve essa merda aqui? Sabe o que serve essa merda? Eu quero saber pra que eu entregaria essa bosta. Basta a gente, corredor é camisor, corredor é camisor. Não vou enganar essa bosta mais aqui, ó. Porra! Porra! Ah, você não sabe de nada, você é um mula! Porra! Ó! Isso aqui não é louco não, louco é isso aqui, ó! Ah! Isso aqui que é louco, ó! Isso aqui que é louco, ó! Porra! Mas chegou sexta-feira, mano. Hora de relaxar com a família aí. Acho que eu vou levar isso aqui, ó. Pra gente comer? Não! É pra gente juntar com uma farofa, uma galinha preta, fazer um ebó. Fazer uma oferenda isso aqui, ó! Pô! Tá me tirando você também? Tchau! 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 Tchau!